Uma carta do tarô para você. Eu sou o Arsênio, estou aqui para ler uma carta de tarô especial para você. Mas antes de eu sorteá-la, se você ainda não o fez, inscreva-se aqui no nosso canal, clica no sininho para receber atualizações nossas, divulgue esse trabalho entre seus amigos e comente aqui embaixo para nos ajudar. Então eu vou sortear uma carta para você. E a carta sorteada é o... Na verdade é a grande sacerdotisa, mas ela está invertida. A grande sacerdotisa é a intuição. É a luz. É o número dois. É toda a receptividade, toda a passividade. Tudo aquilo que uma grande mãe tem é total aceitação e todas as coisas é aquela que cria a lei do Dharma. Aquilo que flui em direção do destino. E o grande destino é uma coisa boa. Ela está invertida. Está invertida que representa que alguma coisa na sua vida está pegando. Tem alguma coisa que não está dando certo, que está encalhando. É que nem tronco de enchente que vai se amarrando pelo caminho, atrapalhando as coisas. Essa carta marca que existe alguma coisa em si que impede que as coisas fluam normalmente. Que você atinja os objetivos que tenha em mente. Algo pega e não está fora, está dentro. Portanto, se existe alguma coisa que não está dando certo, se existe algo que na sua vida está um pouco atrapalhado, você não está achando soluções, saiba que estas soluções não estão fora, estão dentro. Estão com você. Procure em si qual é o apego que implica na não efetivação dos seus sonhos, na não realização dos seus projetos, principalmente nesse que você tem em mente agora. É uma boa carta, porque você não precisa procurar fora aquilo que está dentro. Já está consigo. Precisa só de coragem para poder adentrar nos seus mundos internos, perceber aquilo que está errado e extirpá-lo da sua vida. E aí tudo ficará bem. Nos vemos na nossa próxima carta. Até lá, então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho